Os radares portáteis da Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina S-Trans entraram em uso na última quinta-feira, nesse primeiro momento do trabalho que faz parte de uma campanha de combate à velocidade, iniciada em maio deste ano, são dois aparelhos, sendo um doado e outro emprestado, ambos pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. A expectativa dessa inovação no monitoramento do trânsito na capital piauiense é modificar a cultura dos motoristas, fazendo com que esses se sintam parte importante na responsabilidade de proteger a vida. A nossa intenção não é botar o condutor, é conscientizar esse condutor de que a gente está ali fazendo um trabalho para proteger a vida dele. O radar portátil não faz registro fotográfico, mas captura a uma determinada distância a velocidade do veículo nas vias de trânsito. A fiscalização será permanente e em locais diferentes, considerando as vias de grande fluxo onde os registros de excesso de velocidade são comuns. Nós vamos pegar as avenidas de fluxo mais rápido da cidade, com exemplo, a Avenida dos Ipes, que a gente iniciou ontem lá, tem a Marechal, tem a Antonieta Bula Marques, a Ezequinha Freire, Miguel Rosa, Barão de Castelo Branco, essas avenidas que as pessoas realmente costumam andar mais rápido, né? É uma tentativa nossa realmente de inibir, de corribir, de minimizar esses acidentes e essas mortes no trânsito. A campanha de combate à violência desse trânsito tem duração de um ano e deve ser concluída em maio de 2015. Durante esse tempo, muitas metas devem ser cumpridas para melhorar o trânsito em Teresina. Nós temos a campanha que iniciou em maio, tem muitas ações a serem feitas com a educação, com a própria engenharia, né? Onde tem pontos de conflito, pontos que estejam... a gente perceba que realmente são pontos que possam levar a algum tipo de acidente, facilitar e também a questão da fiscalização. Então, a nossa proposta é intensificar na fiscalização, intensificar na educação e a engenharia está aí também para ser intensificada no que for necessário.